Música 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 Doutrina de Santa Bárbara, programa que leva até você Muitas informações dos mais variados temas ligados a saúde Hoje nós estamos retomando a programação do Momento Saúde Do mês de folga um pouco mais Mas espero que esse ano a gente consiga os profissionais toda semana Para poder estar abordando alguns assuntos para você aí em termos de orientação e prevenção A gente tem essa dificuldade com o profissional da saúde em relação aos agendamentos deles É um horário um pouco ruim para o profissional estar vindo aqui no programa Mas conforme nós vamos conseguindo, o profissional nós vamos trazendo até aqui Para estar passando orientação para vocês, todos os temas Hoje, por exemplo, eu estou recebendo aqui a Jaqueline Souza Ela é terapeuta integrativa, né? E vamos falar sobre abusos psicológicos, né? Um tema muito, assim, oportuno pela situação que estamos vivendo Jaqueline, seja bem-vindo ao Momento Saúde Muito obrigada, obrigada pelo convite Obrigada mesmo Jaqueline, para começar, eu gostaria que você falasse da Jaqueline A Jaqueline que é terapeuta, ela é formada O que é terapeuta integrativa? Para as pessoas entenderem o que nós vamos abordar Ah, tá Bom, a Jaqueline tem 40 anos E eu não sou nem psicóloga, nem psiquiatra, né? Porque o psiquiatra é um médico E o psicólogo é um outro profissional da área da saúde mental Eu sou terapeuta integrativa Ou seja, eu tenho várias formações em terapias Então, eu abordo o lado mais natural da situação Eu vou através da cromoterapia, reflexologia, aromaterapia, musicoterapia E dentre outros que eu aplico também Através dessas terapias, o meu método de trabalho É ir na raiz do problema Entendeu? É como se fosse uma árvore Que a gente precisa podar Mas antes de podar aquela árvore Que são os problemas Eu vou precisar conhecer o porquê que brotaram aqueles problemas Então eu vou na raiz primeiro Para depois ir nas folhas Ou seja, eu vou primeiro na causa Depois no problema A diferença do abuso psicológico Tem o abuso psicológico, o moral e o emocional Isso Como que você define esses três abusos? Olha, o que mais me preocupa, dentre todos eles, é o psicológico Porque acaba que o moral e o emocional Acaba indo para o psicológico também Então o que é um abuso psicológico? Abuso psicológico é toda aquela situação em que nós somos expostos dia após dia A situações humilhantes, a situações que denigrem a nossa autoestima A situação que anula o ser humano como ser Então, por exemplo, um belo exemplo de abuso psicológico É você exigir que uma pessoa tenha que sanar a sua expectativa Por exemplo, eu tenho um filho e meu filho quer ser engenheiro Mas eu quero que meu filho seja médico Então o que eu vou fazer? Eu vou passar a minha vida dizendo para o meu filho que ele precisa ser médico E ele quer ser o engenheiro Ou o que eu estou fazendo? Eu estou anulando a personalidade de uma pessoa Para que ela faça aquilo que eu quero Ou seja, eu estou abusando dela psicologicamente Esse foi assim, só um exemplo Mas de abusos psicológicos tem coisas assim muito mais pesadas Por exemplo, a relação homem-mulher O ciúmes excessivo Que no começo todo mundo acha fofo Ah, não Está com ciúmes porque ama É, está com ciúmes porque ama Ah, não, olha, eu não vou cortar o cabelo porque ele tem ciúmes Não vou passar o batom Ou ela Não, eu vou seguir ele, mas é só para tirar Isso é tudo abuso psicológico E isso leva a situações gravíssimas de depressão Agressão física Dentre outras situações que a gente está, assim, escaldado de ver por aí Porque as pessoas não conhecem isso Viu, Jaqueline, em relação a isso É... Que nem eu já comentei com você No dia que nós conversamos A respeito do conceito tutelar, né? Porque eu trabalho lá, a gente vê Acontece muito isso dentro dos lares No casamento Que você vê que a esposa Ela é de uma forma, assim Ela é submissa totalmente o cara Porque ele manipula Uma coisa que ela queira fazer diferente Uma atitude diferente Começa a agressão Principalmente a psicológica Muitos não têm agressão ainda Mas tem muitos que é psicológica E você vê que a pessoa Ela é abalada E ela não tem estrutura Para dar volta por cima e sair da situação O que uma mulher que está sendo pressionada psicologicamente O que ela deveria fazer? Ela precisa parar De acreditar que foi só mais uma vez Porque, assim Ainda que não exista uma agressão física Tá? A partir do momento em que você é É totalmente podado ali Você é totalmente exposto A uma situação sobrecarregada Onde o seu psicológico Você está percebendo Que você não está aguentando mais E aí você desaba A pessoa Ai, não Me desculpa Eu não vou fazer de novo Não Não existe isso A pessoa Às vezes A pessoa Ela está tão acostumada A abusar do outro Que ela não Ela não se vê Como abusador Talvez ela não Ela realmente não saiba Que ela é Mas a pessoa precisa tentar Imediatamente Buscar ajuda Não precisa ser ajuda De um terapeuta integrativo Pode ser de um psicólogo Do assistente social De um psiquiatra Mas precisa Precisa E aí os dois precisam entender Que eles precisam entrar Nesse tratamento Para que ele pare De ser o abusador E ela de ser abusada A vítima Porque enquanto ela Continuar dizendo Foi só mais uma vez Só mais uma vez As coisas só vão crescendo E vai se estendendo A quem está ao redor Que são os mais prejudicados Que a gente sabe Que são os filhos Sim, sempre E aí também Depois que você para Começa a alienação parental Exatamente Isso é outra Pressão psicológica Em cima das crianças Depois A criança parece Que é culpada Do relacionamento Não ter dado certo Agora também Tem uma Muitos casos Que a gente vê Assim A mulher sofre Essa pressão psicológica O parceiro Ele não para Essa situação Ela também Não toma um posicionamento De sair Às vezes Algumas chegam A falar assim Eu vou esperar Ele colocar a mão em mim Aí eu resolvo Mas vai esperar Chegar Colocar a mão Para resolver Isso tem solução antes Se você procurar Um profissional Que nem você falou Ela vai também Ser orientada De como ela sair De uma situação dessa Porque só Muitos dos casos O cara Ele não vai querer Participar de uma sessão Com um psicólogo Não É só ela Ou só ele Porque a pressão psicológica Nós estamos falando aqui Do marido Em relação Da esposa Mas tem muito Ao contrário Também Tem Tem muito ao contrário A gente Eu fico sabendo De histórias Em que a moça Estava totalmente Apaixonada Foi lá Riscou o fósforo E queimou o rapaz E isso Isso daí Já não é nem abuso Isso aí é Tentativa de homicídio Imagina se não fosse apaixonada Exatamente Então as pessoas Precisam começar A diferenciar Amor Porque o amor Ele é leve Por mais que Às vezes A gente Por amor A gente Se anule um pouco Ou a gente Acabe Se desequilibrando Um pouco Que são Nas discussões Que a gente tem Esporadicamente Com as pessoas Que a gente ama Independente Se é só marido Filhos Irmãos Amigos Mas amor É leve Quando você acha Que você precisa Prender aquela pessoa Que você não consegue Respirar sem ela Que você não consegue Se ver sem ela Por mais que a situação Esteja insustentável Isso não é amor Isso é doença E aí você Está se abusando Você está auto Abusando de si E abusando da outra pessoa Isso não tende a acabar bem Não vai acabar bem Então não importa O que você justifique Entende? A pressão psicológica Ela causa vários danos Na pessoas Até físico Causa A pressão psicológica Ela vai vindo De um tal modo Que ou você trata Ou você começa A desenvolver transtornos Tem o borderline Que é muito comum Que é um transtorno De personalidade Muito complicado Tem a depressão Que todos nós conhecemos Todo mundo sabe Que depressão não é frescura Depressão é o mal do século O transtorno do borderline Explique pra gente Para as pessoas O que seria isso? Olha, eu vou Dar uma explicação Bem breve Para as pessoas Poderem entender O borderline Ele é o 8 Ou ela é o 80 Ou você está Muito bem Ou você está Muito mal Entendeu? Então você não consegue Aquele equilíbrio Então aí precisa Entrar com psicoterapia Precisa entrar Às vezes com medicação Muitas vezes Precisa entrar Com medicação O borderline Leva você A ter um transtorno De personalidade Então é uma coisa Insônia É uma coisa Que vai Linkando a outra Alteração de humor Imagina Quem é que merece Acordar feliz No meio da tarde Está triste E à noite Querendo cometer o suicídio Ninguém merece isso É uma sensação De morte constante Sabe? Você fica A vida ali Vivendo em torno Daqueles transtornos Que dá para a gente Tratar E a pessoa não tem Força Não tem uma resistência Para poder sair do problema Não tem Por isso que Eu criei Esse grupo Que foi através Que você me chamou Para que as pessoas Que se identifiquem Como vítimas De abuso psicológico Emocional Ou moral Possam me procurar E possam se encontrar ali Uma maneira De sair disso Uma maneira De entender Que a partir do momento Que você decidiu mudar Isso Vítimas e abusadores Está tudo bem A gente vai acolher A gente vai ajudar Entendi É bem complicada A situação Porque tem A gente sabe De muitos casos De mulheres Que não tem Assim A resistência Para poder sair de medo Depois do que A pessoa Que está convivendo Qual a reação dela Sim Se ela Vai matar Tem umas que falam Que tem medo Que Que a pessoa Procure Pegue a faca Dá uma facada Dá um tiro Então ela tem medo Da vida dela Em relação Da atitude De uma separação Para sair Dessa situação Mas é sempre A gente orienta Da seguinte forma A partir do momento Você tem injustiça Você tem Boletim de ocorrência Você tem Toda uma estrutura Para você pedir Medida protetiva É lógico Que a medida Protetiva Não segura Uma bala Mas a pessoa Vai entender Que ele Tem que se colocar No lugar dele Porque senão Vai dar problema Para ele também É a partir do momento Que você percebe Que as coisas Estão saindo Da ordem Desta maneira Porque assim Existem as que Digam assim Ó Ai eu não vou sair Porque se eu sair Ele me mata Onde está o indício De que ele te mata Tá tudo bem Existe isso Eu não estou banalizando Isso de maneira nenhuma Nós temos homicídios E feminicídios Acontecendo O tempo todo Todos os dias Fala-se mais Do feminicídio A gente quer falar Ah os homens São mais loucos Que as mulheres É equilibrado Todos nós Estamos ali dentro Dessa loucura Mas Não importa O que ele fale Porque assim Se você não quer Confiar No órgão público Ah eu fui na delegacia Me deram uma medida Protetiva Vamos atrás de ONG Vamos procurar A pessoa que você procurar Uma assistente social Uma psicóloga Vai te ajudar Sabe Vamos atrás Não deu certo Num lugar Vamos no outro Por que? É o que importa É a sua segurança Depois que você sair Isso existe Aí reconstrói Aí vê Por que? Porque você está criando Uma barreira Claro Como você disse Uma medida protetiva Não vai parar uma bala Mas você já está criando Ali aquela parede Entre o seu abusador E você E ele sabe Que se ele fizer alguma coisa Ele vai ter que fazer Bem feito Porque Possivelmente Ele será peito Vai ser Com certeza Mas a pessoa fala Eu não vou pagar Para ver Porque quem vai morrer Sou eu Mas uma hora Vai morrer De qualquer jeito Se continuar Dentro com o abusador Está morrendo aos poucos Morrendo aos poucos E os filhos Exatamente E os frutos Que estão vendo isso Exatamente Isso que eu queria Chegar com você Experiência do conceito Tutelar Mais uma vez Eu digo Para você Que tudo isso Afeta os filhos A pessoa pode pensar Assim Ah meu filho É um adolescente Mas ele está vendo O sofrimento Da mãe Ou do pai Por exemplo De um conflito Desse abuso psicológico Está E ela está Passando Para ela Ela está recebendo Isso Como uma criança E uma adolescente Recebe Coisas boas Dos pais Que os pais São o espelho Dos filhos Esse tipo de pressão Eles também Ele absorve Para eles Isso vai dar problema No futuro Para eles Numa formação Acadêmica Numa formação Até de um Casamento Né Então esses filhos Vão carregar Esse problema Vão E você sabe É que O que eu mais vejo O que eu sinto Uma tristeza Muito grande É As pessoas As mães Que passaram Por abuso psicológico As mulheres Que passaram Elas sabem Que passaram Elas são totalmente Coniventes Porque existe A conivência Tá Tipo Olha Isso está me atingindo De uma maneira Mais light Então está tudo bem A mãe permitir Que o filho Seja maltratado Pelo próprio pai Pelo próprio pai Tá Abusos físicos Porque apanhou Muito Emocionais Porque foi Totalmente Negligenciado E o psicológico Porque a pessoa Hoje Ela pensa Que ela não Significa nada No mundo E aí você Pergunta para a mãe Você não viu isso? O porquê Você deixou chegar nisso? Entendeu? Ah, é complicado Mas o que seria complicado? Como eu iria me separar? Como eu me separo hoje? E tudo que eu conquistei Durante Sabe? É totalmente insano Você ver Nos dias de hoje Na situação Em que a gente se encontra Hoje O mundo Como está hoje A pessoa ainda pensando Em justificar Que aquele companheiro Maltratou seu filho Porque ele teve Uma infância difícil também E que ela não se separou Porque ela não queria Dividir os bens Existe Esse tipo de mulher E sim Eu conheço Esse tipo de pessoa E foi baseado nisso E em tantas outras Experiências ruins Que eu tive de ver Pessoas assim Que eu criei Porque as pessoas Não podem continuar Achando Que elas são Um papel Um pedaço Um nome Num pedaço de papel Na parede Entende? Que é outra coisa Também Que ou você Ah, quem é você? Ah, eu sou o Carlinhos Conselheiro tutelar Você é o Carlos Que trabalha Como conselheiro tutelar Mas você É a parte Do seu trabalho Entendeu? O seu trabalho Define a sua profissão E o Carlos Define quem é você E as pessoas Cometem abusos Assim Você só será alguém Se você provar Com o teu nome Escrito num diploma Por exemplo Exato Uma forma também Sim Entendeu? E você sabe Vocês estão sendo Vocês estão sendo omissos Com seus filhos Vocês estão deixando Seus filhos doentes Doentes Psicologicamente Para um futuro Esse filho seu Vai ter problema Vai ter problema Vai ter problema Na escola Vai ter problema Na vida deles Isso eles vão replicar Depois Lá na frente Eu sempre costumo falar Resolve isso Ah, bateu na minha filha Espancou minha filha Ah, mas foi só essa vez Depois daí um mês Ele faz de novo Ah, mas ele estava descontrolado Até quando? Não Não existe justificativa Para espancamento Eu também Imagina Não existe Sim, existe E tem outros casos Que eu conheço Isso é revoltante Para mim Que, por exemplo A criança é molestada Dentro do círculo familiar Você deve ver muito disso Sim, a maioria dos casos E ninguém Ninguém relata Ah, mas somente molestou Gente, pelo amor de Deus Não existe o somente molestou O molestar é uma violência Para outra criança É um abuso É um abuso sexual Não importa se apalpou Se mostrou É abuso E as crianças Não importa se ele é seu cunhado Se é seu irmão Se é seu pai O filho Quando você coloca um filho no mundo Você está colocando um pedaço de você Você está colocando algo sagrado Então você precisa zelar por aquilo Correto? Então não tem como Não tem uma justificativa Ah, eu não fiz antes por medo Eu não fiz antes porque eu não queria prejudicar Não É você e seu filho que tem que estar acima de tudo E aí uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas Em relação do abuso O abuso sexual da criança ou adolescente Ela transforma a vida dessa pessoa De um tanto Que vocês não tem noção de como que é isso Certo? Eu hoje já estou até acostumado De ver essa situação Infelizmente quando a gente fala acostumado Não porque que seja uma Que é uma rotina Que aconteça A gente não quer que aconteça Porque nós que trabalhamos de ponta Nós vemos o que é um sofrimento De uma criança de 10 anos Sendo abusada Por uma pessoa de dentro da família Durante um ano de abuso Essa criança Ela está marcada Se ela viver 100 anos Ela vai estar marcada Por 100 anos Só que em muitos casos A família fala assim Ah, eu fiquei sabendo Mas é mentira da criança Não vai nessa conversa A criança dificilmente Ela mente em relação a isso Antigamente Você podia ir dormir Eu falo antigamente Eu falo da minha idade Eu estou quase 60 anos aí A gente ia numa família dormir Não tinha esse problema De abuso Hoje Você mãe Você pai Veja onde seu filho vai Veja se seu filho vai dormir Na casa de um amiguinho Quem que são essas pessoas Com quem ele está Ah, mas são gente boa Eu já vi muita gente boa Dentro de um abuso sexual Então vocês Se policiem Onde seu filho está Com quem anda Oriente ele Que o corpinho dele Ninguém toca É só você Mãe Só você Pai Que pode estar vendo Só você A mãe Que pode fazer Uma higiene Se for o caso Ensine para o seu filho Não permita Que seu filho Seja abusado É transtorno psicológico É transtorno psicológico Para o resto da vida É sofrimento Para o resto da vida De uma criança É importante colocar Que abusador Não tem legenda Exatamente Abusador não tem capa Então Ah, ele é médico Porque existe Esse estereótipo Ele é médico Ele é professor Ele é padre Ele é pastor Ele é engenheiro Não Gente Volto a dizer Títulos Não fazem a pessoa Nós temos aí Um caso De americana Que você deve saber Que aconteceu De abusos Sexuais Cometido por parte De um padre Super famoso Que todo mundo Né Idolatra Padre Está abusando Dos meninos O pastor Que abusou Eu não estou Colocando a religião Das pessoas Não é isso Estou contando pessoas O que eu estou contando São pessoas Abusadores Não tem legendas O abusador Pode ser aquele Aquele senhorzinho Super fofinho Da esquina Que dá balinha Para a criança E é um abusador Porque eu já vi acontecer Então assim Não confiar É não confiar Não pode É Eu posso dizer Para você Jaqueline Com experiência De relação Que hoje eu tenho Em relação De abuso Que 90% Ou até mais É dentro da casa É É pai Padrasto Principalmente Porque eu sempre Critico esse tipo De situação A mulher Separa hoje Ela tem lá Uma menina De 10 anos De 12 Uma adolescente De 15 Coloca já Um cara Marido saiu E já coloca O outro parceiro Não da casa A maioria A maioria dos casos Vem daí A mulher tem que ver Que ela tem Que ela tem uma filha Não importa a idade Dentro de sua casa E primeiro Esse cara tem que gostar Das crianças Depois de você Ele tem que respeitar As crianças Depois de você E observar Carlinhos A relação Que esse namorado Que esse namorado Tem com os filhos De uma outra relação Exatamente Porque não pensem assim Olha só Se você está com uma pessoa Que não paga pensão Para o próprio filho Ou que paga aquela fortuna De 200 reais Que a gente não traz Quatro sacolas No supermercado Exatamente Se você tem uma pessoa Assim Não queira justificar Que a mãe É que não presta Vá fundo na história Porque você Está comprando Gato por lebre Então assim Preste bem atenção Antes de você Olha Qual a relação Que ele tem Com o filho dele Mas por que Que ele não tem Uma relação com o filho Por que Que você não visita Mas por que Que a mãe não deixa Procura saber Tudo direitinho E gente Me desculpa As pessoas Vão falar assim Ah mas isso tudo Fica a cargo das mulheres Infelizmente fica Porque os filhos Na maioria das vezes Ficam com as mães Então cabe a nós Mães Analisarmos as pessoas Que a gente quer Que conviva com os nossos filhos Exatamente Entendeu E o pai também O pai O pai ficou Conheceu um cara O cara cuida Da filha Ó legal O cara cuida da filha Bacana Já vi isso acontecer Também É válido Porque O cara Quer conhecer uma mulher Mas por que Que a sua filha Vive com o seu marido Não vive com você O que Que tipo de mãe É essa pessoa Porque essa mulher Também vai conviver Com os seus filhos Exatamente E isso tudo Tem que ser avaliado Porque depois Que aconteceu Com a sua filha Você arrumou Um problema psicológico Para a vida inteira dela E não só para dela Porque Vamos falar Dos Bernardos Da vida Das Isabelas Nerdones Da vida O que que sofreram Com essas crianças Exatamente E a justiça Infelizmente Não age do jeito Que é para agir Não Infelizmente A gente já viu Abusador Sair da delegacia Primeiro do que a vítima Enfim Não vou discutir O que a justiça Nossa é Que a gente sabe Já o que é Tudo isso Quando a gente está Falando sobre O abuso psicológico O abuso psicológico Ele é um crime É Ele é um crime Ele tem uma lei federal Não lembro o número Se for comprovado Esse abuso É de seis meses A dois anos De detenção Dependendo Da situação Que o juiz entender Ele vai pagar a multa Mas existe A detenção Por uma pressão psicológica Que o marido Ou a mulher Faz Um com o outro Eu tenho um caso Voluntário Até a pessoa Me autorizou A falar sobre isso É uma cliente Minha Do Paraná A mãe dela Se matou Ela cometeu suicídio Induzida pelo marido É Bizarro Falar isso É É terrível Eu relatar uma coisa dessa Porque foi terrível Receber Uma notícia dessa E eu pedi autorização Se chegasse no caso Ela falou Poderia falar Porque também Ninguém vai citar nomes Nem nada Mas Ele se apaixonou Pela Personal Da academia Da academia 20 anos 20 anos 20 anos mais nova E confessou E a mulher Uma mulher linda Uma mulher compreensiva Mas que dependia emocionalmente Desse marido Se desesperou Queria salvar o casamento A todo custo E ele induziu Ela a fazer uso de medicamento Descriminadamente Ela tomou antidepressivos Com remédio do coração E ela veio a falecer Faltou água aqui A gente fica falando Sai com a garganta E ela veio a falecer Por suicídio Muito triste Muito triste E o que que acontece Só que ele não se atinou Que agora tem conversa De celular Mas isso já que Seria uma tortura psicológica? Seria Porque ela falou Olha Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Eu vou fazer uma loucura Isso tudo por conversa De WhatsApp E ele disse Tá, então prova Você não vive sem mim Você vai fazer o que Você vai se matar Se mata Eu quero ver Você não tem coragem Você isso Ela foi e fez Ela foi e fez E ele torturou Ela entrou na Na tortura e morreu Na tortura dele E fez isso E menos de 30 dias depois A personal Estava morando Já está morando na casa Nessa cidade pequena Paraná é Nessa cidade pequena Já está morando na casa E usando Inclusive Artigos Que era Da falecida esposa Ou seja A imoralidade A irresponsabilidade Emocional Passou longe Dali Essa é aquela história Que a viúva Quem morre A viúva Quem morre Porque assim Ela não lutou Pelos seus direitos Não lutou Pela sua vida Pela pressão psicológica Ela cometeu suicídio E quem que ficou bem Ele Foi ele E vou falar Gente Uma coisa pra vocês Relacionamento nenhum Vale a sua paz mental Não vale Exatamente Se você acha assim Que você Prendendo a pessoa Ali do seu lado Você vai Não prenda Solta Solta É pior A pessoa A pessoa está Te desaforando A pessoa está Acabando Com o seu psicológico Solta Deixa aí Deixa aí Que assim A vida Se encarrega De mostrar Olha Estava bom ali Você saiu Porque você quis E tem todo Aquele jogo De ego Da pessoa De querer Não Eu preciso Que venha A vida Se encarrega Você não precisa Se matar Tomar remédio Cortar os pulsos É se expor Assim Não é necessário Porque assim Tem pessoas Em relacionamento Que o que acontece Ela se Automedica Para ela ficar bem Para não ficar Tendo discussão Então toma a medicação Dorme Ah Vai aliviar E olha Que você acorda Vem tudo de novo Vem tudo de novo Ou pior Pior Então você vai se Automedicando Que hoje Você consegue Medicação Controlada Mais facilmente Fácil aí Aí você vai Tomando medicação Você acha Que você está Se curando Não Você está Se afundando Porque os problemas Que você tem Eu sou acostumado A dizer assim Jaqueline Não existe problema Que não tenha solução Não Só para a morte Só para a morte Só para a morte Quando chegar a sua hora Não tem Você vai sair Daquele estúdio Cai Acabou Não tem estúdio Acabou Mas eu sou acostumado A dizer assim Que tem a data de nascimento E o dia que você vai embora Tem Quem sabe o dia E nasce No meio disso No meio disso É você que tem que viver E você tem que viver o que? Viver bem E para você viver bem Você tem que se cuidar E você se cuidar O que que é? Você ter a autoestima De você falar Não quero isso para mim Eu vou lutar Eu vou lutar por isso Eu vou me defender Para me viver bem E infelizmente Hoje Muitas mulheres E muitos homens Estão em um relacionamento Por Rótulo Exatamente Essa é a palavra Rótulo Eu estou casada Ah, eu não vou Me separar Mas vai morrer Mas vai morrer Não vai morrer Porque o cara matou Não, vai morrer Porque ele está acabando Com a sua vida Com o psicológico Dia após dia Dia após dia Do que vocês Eu conheço pessoas Que chegaram nos 30 anos E precisaram se casar Por pressão da família Você já tem 30 anos Você não vai se casar Casou É um filho atrás do outro E aí sabe qual foi a pergunta? 30 dias antes desse casamento Eu não amo Mas o amor é uma construção Não é? Eu falei sim Na Índia Onde as pessoas nascem Já sabendo Que vai casar com quem não conhece E construir um amor Não, aqui vocês podem Seguramente conhecer Não gostou Separa Sabe? Ninguém é obrigado A ficar por ninguém Não é E as pessoas se pegam Naquilo assim Ai, mas eu já namorei fulano Vou namorar ciclano E o beltrano vai Dane isso que as pessoas vão falar Sobre a sua vida É você que sabe Se você decidir Que a sua saúde mental É mais importante A sua vida vai melhorar Ao seu redor vai melhorar Os seus filhos serão pessoas melhores Mas sabe o que acontece? Os casais hoje em dia Eles sentam para conversar Sobre uma dívida Ver quem vai pagar a conta Ver outros tipos de uma festa Que vai acontecer Mas não senta para discutir O que está acontecendo com os dois Não O que você tem que melhorar? Eu faço isso Por que você é assim? Por que você me maltrata Dessa forma? O que está acontecendo? Não tem essa conversa Não Às vezes, sabe o que acontece? A pessoa não aceita também Por que não aceita? Porque alguma coisa está errada Eu acho que a comunicação Gente, não consegue se comunicar Vocês dois? É assim, já passou Já era esse negócio Que psicólogo é para louco O terapeuta é para louco Não, hoje é dia a dia Hoje em dia, dançando Você fazendo uma dança de salão Você está fazendo terapia Tá? Não interessa o tipo de terapia Que você vai escolher Busque ajuda Olha, ô Jaqueline Eu já tive várias, várias pessoas Pedindo ajuda para mim Pessoas É muito gratificante para me falar Senhores de idade Com mais de 80 anos Com problemas de contato sexual com a esposa Porque o homem sente falta disso E me procurar para falar Olha só Eu acho que o problema é ela Aí eu falei Não, pera A gente não pode dizer que o problema é ela Porque a idade Não, mas Você está falando que eu sou impotente? Não Não Eu acho que existem outras maneiras Da gente colocar Aí a gente senta com ela Senta com ela Entende o contexto da situação Entendeu? E faz a situação funcionar De acordo com a capacidade dos dois Entende? Não precisa haver brigas Não precisa haver acusações Porque tem infidelidade Abuso Existe em qualquer idade Mas é uma boa conversa Não consegue se comunicar aos dois Chama uma terceira pessoa Um profissional Ah, não quero fazer o tratamento Quero só uma consulta Tá, chama para uma consulta Se entendeu ali Bota no papel Vai seguindo direitinho Tem jeito Eu sempre falei para você Problema tudo tem jeito Até o problema financeiro Também tem jeito É você se adequar com o que Gasta Só que você ganha Sim Até que você Se acerte Para você Poder gastar um pouco mais Sim E entendendo que você Não ter dinheiro hoje Não torna você Uma pessoa inútil Exatamente Porque muita gente Se vê dessa maneira A pessoa se desestrutura Porque ela se vê Sem uma condição Hoje, por exemplo De manter um padrão de vida De dois anos atrás O mundo Ninguém está mantendo Ninguém está mantendo Então, gente Revejam as prioridades Não ter Olha só Ontem eu estava tendo Uma conversa dessa Na minha casa Americana Santa Bárbara Está com uma dificuldade Muito grande De entregar os testes De covid Sim Por conta da demanda Então, eu falo assim Veja, o dinheiro Ele ajuda muito Mas hoje Uma pessoa com mil reais Chegar na Unimed E fala assim Adianta meu teste? Não adianta Porque a Unimed Não tem A Unimed Qualquer ano Eu não estou fazendo Propaganda Foi só um exemplo As pessoas não tem como entregar Então assim O dinheiro Ele não resolve tudo também Ele ajuda uma boa parte Mas assim Você sem o dinheiro Vai continuar Sendo você Somente tendo que fazer Umas realocações De vida De locais De situação Não se denegrir E não se permitir Ser denegrido Porque faltou Uma condição financeira Porque faltou Um carro melhor Um ar condicionado Uma casa melhor Entendeu? Você é você Independente Do que você tem As pessoas precisam começar A entender sobre isso Jaqueline Me fala uma coisa Para a gente Passar com você Determinada situação Que está passando Qual é o contato seu? Como que é? Você tem um lugar Que você atende? Agora você vai falar De você Então Como eu te falei Eu criei O Está Tudo Bem Agora Que é um grupo de apoio Ele está sendo realizado Ali no salão Da igreja presbiteriana Do centro de Americana Ali em frente As lojas 100 Foi uma iniciativa Que eu queria Já ter posto Em prática Mas não consegui Antes por causa Da pandemia E o pastor Ailton Aquela pessoa Magnífica Me permitiu usar Ali o salão Então Se você Se sente Oprimido Se você Sente Que você Foi vítima De abuso psicológico Está sendo vítima De abuso moral De abuso emocional Se você Está se encontrando De uma maneira Que você Não está dando conta De entender O que está acontecendo Pode nos procurar O atendimento É gratuito A pessoa vai Ser muito Vamos pegar uma água Para que nem a gente Se não Ao vivo é assim Tem que pegar a água Porque a gargada Secou Obrigado O atendimento É gratuito Tá Mas por que Em grupo Jaqueline Porque em grupo Quando você Vai lá Você não é Obrigado a falar Tudo Tá Certo Mas você vai Me levar A uma questão Que você Precisa sanar E outras Pessoas Que estão ali Também estão Tentando Ou seja Você começa A perceber Que você Não está Passando pelo Que ela está Mas você Já saberia Uma maneira De tentar Ajudá-la E ela A mesma Coisa Então Essa energia Que cria-se É igual Quando a gente Fala sobre a fé Eu tenho Eu gosto de contar Essa história Que meu padrinho Ele foi pra Roma E ele nem é católico E ele disse pra mim Que ele chegou Lá na Basílica De São Pedro Ele disse Que não existe Um ser humano Que vá pra lá Que não se ajoelhe Diante da Do que você sente Porque é uma Concentração energética De fé Tão grande Que a pessoa Se vê Na posição De agradecimento Pelo que ela sente Então é isso A ideia do grupo É criar uma energia Revigorante Positiva Para que as pessoas Possam entender Que tá Eu estou com 50 anos Me divorciei Sofri abuso O que eu faço? Eu preciso me reconectar Comigo mesmo Então você vai lá E você vai conseguir isso Porque você vai conseguir Encontrar o meio Vai conseguir encontrar apoio E vai conseguir encontrar Energia boa Pra fazer isso Exatamente Esse encontro De você Com você mesmo É isso que vai te ajudar Bastante A sair de todos os problemas De todos os problemas Tá tudo bem A partir do momento Que você decidiu Olha Vou abandonar tudo Vou virar hippie Quero um apoio Pra isso Tá tudo bem Vamos lá E você faz Atendimento particularizado? Eu faço Estou fazendo A domicílio agora Como que faz Entrar em contato Com você? Aí é só entrar Em contato Pelo whatsapp Você pode passar Com as pessoas? É o 19 9 8747 0714 E aí eu preciso ir a domicílio Por quê? Por conta do covid Essa situação A gente não está atendendo Mas é algo que eu já estou tomando conta Também Pra já abrir o espaço novamente Mês que vem Muito bem Em relação ao covid Hoje O nosso técnico Que faz o nosso trabalho Aqui com a gente Ele está testado positivo Ele não está no estúdio Ele está comandando o programa Pra vocês terem ideia Da casa dele Da Erso Obrigado Melhores pra você Tá? Então Você vê O covid está aí Então a gente tem que se Cuidar Tem que se cuidar Como que vai fazer Os cuidados Pra não estar passando Pra as pessoas Tem que se cuidar E não pode deixar É sempre isso que eu falo A energia da situação Toma conta de você Por exemplo Eu converso muito com as pessoas Sobre o efeito escorpião Quando o escorpião Se vê encurralado O que ele faz? Ele se Ele mete o ferrão na cabeça Ele se suicida E ele se suicida Então Tudo aquilo que a gente acumula Que a gente não fala Tudo aquilo que a gente aguenta Que a gente leva A gente está fazendo Igual escorpião A gente está picando Nossa própria cabeça Até Até a gente não aguentar mais Até a gente vir Porque assim Tá Tem gente com predisposição Genética Pra ter câncer Tem 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 gente com predisposição genética Pra outras coisas Tem Mas toda doença Se cria aqui Exato É matemático isso Se você não falar Você vai ter uma hipertensão A hipertensão vai matar você De alguma De alguma Forma Você vai desenvolver uma diabetes Você vai desenvolver uma pancreatite Tudo tem conexão Então sabe Se livra Não precisa Você tem que ter um psicológico bom Pra você ter Assim Uma saúde perfeita Pra você não ficar imune A esses tipos de situações Exatamente E assim Agradar os outros Bacana Se você estiver feliz com isso Se você não estiver Se você não estiver Paz O modo de vida Do seu filho É do seu filho Se ele conhecer Uma moça Que tem Seis filhos É dez anos mais velha Que ele É um problema dele Vocês tem que pensar Assim Esta moça está fazendo O meu filho feliz Está Então Beleza Entendeu É isso Jaqueline Terminando Falta dois Três minutos Eu gostaria que você falasse Com o público Principalmente com os casais Em relação Dessa Dessa pressão Psicológica O que que pode ser feito E os cuidados E o que que você tem que procurar Faz um apanhado Que você falou Vocês tem que começar A entender Que rótulos Não vai levar A relação Em lugar nenhum Tá Primeiro ponto É Se o casamento Começa a degringolar A culpa Existe um culpado Existe o culpado E existe aquele Que dá permissão Então vocês precisam Sentar e se entender Quem é o culpado E por que que você Está dando permissão Para isso acontecer É difícil É muito difícil Porque eu sou casada Porque eu tenho filhos Às vezes a gente Poupar os filhos De brigas E discussões É difícil Mas façam isso O máximo Que vocês puderem Entende Outra coisa Seus filhos Estão aqui Para satisfazer As expectativas Deles Sobre eles Mesmo Não a de vocês Então eu sinto Eu sinto muito Se você Pai Quis ser um jogador De futebol E não conseguiu E se você Mãe Quis ser uma bailarina E não conseguiu Se os seus filhos Quiserem exercer isso E estiverem bem Com isso Legal Mas se eles não quiserem Dê apoio Para que o seu filho Esteja seguro Para que ele se sinta seguro Em dizer para você Mãe Olha eu não quero ser bailarina Mas eu quero ser esteticista Está tudo bem Está tudo bem Porque essa era uma expectativa sua E não dela Orientem os seus filhos Em quem confiar Ou seja Só a mamãe Como o Carlinhos já disse Só a mamãe pode tocar aqui Só a mamãe pode dar o banho Tem que pedir licença O corpo é um templo sagrado Independente se ele tiver 100 quilos 50 quilos 200 quilos Seu corpo É um templo sagrado E assim Não permita que A relação de vocês For verdadeira Se desgaste por besteira Para sexo tem jeito Só não vão sair por aí Causando danos Nas outras pessoas E em vocês mesmo Porque são coisas Que acabam se tornando Irreparáveis E não Não mantenham Uma relação por rótulo Porque isso a longo prazo Você vai acabar Sozinho Numa cadeirinha de balanço Sem ninguém ao seu lado Nem para te balançar Então precisa pensar nisso Com certeza Jaqueline Eu quero agradecer a você Eu que agradeço Pela participação sua É um tema Muito oportuno Que eu te falei Sabemos que Então preste muita atenção Está passando por uma situação Dessa Procure ajuda Saia dessa vida Que sua vida vale muito mais Do que você sofrer Só por um rótulo Tá bom? Fica aqui mais um momento de saúde Pela TVSB Notícias de Santa Bárbara E aí Tchau.